Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfrentar o chefão Vamos a busca, vamos a briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, beleza? Estou aqui com o jogo Don't Starve Acho que eu falei certo, não sei E cara, é um joguinho que eu estou viciado, faz dois dias que estou jogando direto aqui Quase não estou nem comendo para jogar esse jogo, é muito foda, é muito viciante É um jogo de survival, tem que sobreviver E é difícil, cara Eu já morri umas par de vezes Eu joguei esses dois dias, mas não estou nem um pouco craque Estou aprendendo, sei o básico Então chega de enrolação, vamos lá, acabou explicando durante a partida Aqui está certinho, vamos sair aqui das configurações Play Aqui, eu estava jogando com esse personagem aqui E eu estou com esse aqui, tipo dia 7 E esse está no dia 5 Vamos fazer um novo aqui, para começar com vocês E aqui vamos para os personagens Esse aqui é, digamos assim, o principal, que está na logo do jogo e tal É o Wilson Aí cada personagem tem uma habilidade Esse daqui, ó, aí cresce uma barba Uma barba dele que dá para você fazer coisas com a barba Tipo, o poder dele é a barba Barba é poder Essa daqui, essa menininha Ela é imune ao fogo, está vendo? E ela tem uma lanterna que é Que não apaga, você não precisa fazer nada Tipo, ligou Seja feliz E só, acho que só Esse daqui, ele é, tipo, mais forte Dá umas porradas monstras Só que Ele perde muito É, ele Toda hora você tem que ficar alimentando, cara E aumenta pouco Ele é, tipo, o que mais come E conforme você vai ficando magro Você vai ficando Magro não Você vai ficando com fome Ele vai ficando magro É bem engraçado Tem essa menininha aqui Que eu não joguei ainda Que é um fantasma Então, não sei O que ela faz ainda Tem um robozinho Que eu dei uma jogadinha com ele Só para ver O foda do robô Que ele toma dano na chuva Isso é tenso Porque se pegar o outono Você se ferra Porque chove direto Só que Se você pegar umas engrenagens De uns bichos Dá para você fazer Os upgrades no seu personagem E isso é muito bom E ele come pouco Isso que é outra coisa ótima Porque Nesse jogo Comida é foda Olha o nome do jogo Ele já está falando tudo E aqui são os personagens Para liberar E olha só Tem uma aranha Que eu vou ensinar Vocês a liberarem mais tarde Então vamos começar aqui Com o principalzinho E vamos lá Vamos lá Fazer um novo mundo Aí está criando um mundo Não ligue que A setinha vai aparecer Vai aparecer mesmo Eu vou controlando por aqui Beleza Eu controlo aqui Eu vou andando pelo Pelo teclado E vou pegando Algumas coisinhas E eu mandei ele atacar Com a seta Vamos lá Vamos esperar abrir o mundo Olha aí Apareceu o tiozinho Nossa Apareceu do lado De uma aranha Só para me ferrar Cara Não me pergunte a história Que eu não sei A amiga minha Estava me ensinando E ela não quis falar Falou para me descobrir Aqui ó Vamos colher flor Flor é essencial Porque ela Está vendo aqui O cérebro É a sanidade Você vai ficando louco Você vai vendo os bichos Eles vão te atacar Aqui o estômago É comida É lógico E o coraçãozinho É sua vida Então vamos Primeiro vídeo A gente vai Fazer o base Vamos pegar todas aqui As pedrinhas Tudo ó Deixa eu rapar aqui ó Vamos lá Vamos lá Esse aqui Pega o tronquinho O graveto Na verdade Para fazer Machadinhos Essas coisas ó Vou fazer um aqui ó Aí já tem o machado Pode roubar a árvore Vamos lá E dá para me atacar Os bichinhos também Olha quantas cenouras Aqui Dei sorte hein Caramba Tem item Tinha coisa ali para trás Tinha pedra Mas eu vou vir pegar Aqui primeiro Porque aqui está Tem muito item bom Olha isso Vamos lá Comecinho É isso Vai coletando Tudo que você achar Vamos lá Vou pegar esse aqui Esse daqui Mais uma pedrinha Deixa eu ver Aqui ó Você aperta a tab Esse é o mapa Ó o mapa é gigantesco Só olhei Só descobri esse pedacinho Aqui ó Tem uma aranha aqui Fica marcadinha no mapa E quando você aperta Para vir no mapa É dar pausa no jogo Então pode ficar secado Aperta aqui Vai mijar Vai fazer um lanche Agora não deixa Rodando o jogo Porque você vai se ferrar bonito Vixe Vim aqui Não tem nada Droga Então eu vou derrubar Essa árvore aqui ó Vamos pegar madeira Vou pegar o material Ela vai deixar A maneira Madeira E Também não Esse negocinho Para você plantar a árvore de volta Só que ó Nesse jogo Toda ação Tem uma reação Se eu ficar cortando muita árvore Tipo Uma árvore vai ficar do mal E vai tentar me matar Se eu matar muito bicho Vai acontecer a mesma coisa Vai acontecer alguma coisa Que vai tentar me ferrar Que ainda não sei Porque eu não matei tanto bicho Mas a árvore já fez Já Tipo A árvore cresceu Virou gigantona E veio pra cima de mim Só que ela era Lerda E eu consegui dar um Desvia dela Então meio que Vai pegando Aos pouquinho Deixa eu ver Um desse aqui Aí eu tô com bastante coisa Deixa eu fazer uma picareta Quando eu achar umas pedras Aí Vambora E ó Deixa eu ver Eu não sei que estação começou Não faço a mínima ideia Acho que Pode ser primavera Não sei Aqui ó Aqui quando tiver no amarelinho Aqui é o relógio Amarelinho é dia De manhã Vermelho tarde E noite E madrugada Então Fique esperto E se você ficar no escuro Você A sua sanidade Vai perder Você vai perdendo a sanidade E os bichos começam a te atacar Então Você tem que fazer uma fogueira Por isso que eu tô pegando Bastante coisa aqui Bastante gravetinho Vem Vem Ah Maldito Vem aqui Vem Vem Aparece Vem Vai batendo você Hein Safado Esses bichinhos aí Eu Tchumpiru Ele ia bater nele Pra pegar carne Safadão Foi mais rápido Esse bioma aqui Geralmente Tem Búfalo Que vai te ajudar muito Na sua jornada Só que Eu não vou Achar Acho que tão fácil Assim Que é meio difícil Deixa eu pegar Aqui ó Tem pedra aqui já Que beleza Vamos mudar A picareta E Hora de Minerar Pega todo Esse tipo De pedra Menos Isso daqui Por enquanto A gente não vai usar Nitre Aqui Deixa eu quebrar Essa daqui Tem mais duas cenouras Ali Vamos lá Deixa eu pegar Vou pegar isso aqui Também Que eu vou precisar E sempre Siga a estrada Que lá te leva Pra coisas boas Digamos assim Tem mais aqui em cima Deixa eu pegar Essas pedras aqui Nossa Quanta comida Caramba Deixa eu pegar aqui Pelo menos Já comecei Com bastante comida Pelo menos Uns dois dias Dá pra sobreviver De boa Que bicho Que susto que eu tomei Filho da mãe Safado Parece do nada Deixa eu vir aqui Pegar esse daqui Nossa cara Tô andando Só tá aparecendo comida Tem duas cenouras Lá em cima Deixa eu pegar Esse aqui também Ó Ficar esperto No relógio Ah Maldito Tem outra ali embaixo Deixa eu ver Deixa eu ver Pegar a florzinha Que é sempre bom Ó Tá chovendo Tá vendo que tá aumentando Aqui ó Eu fico molhado Se eu encher tudo isso aqui Já era Morro de frio Me protege a herminha Tem isso também Aí pra me proteger Ó Tem que fazer isso aqui ó Faz um guarda-chuvinha de De flor ó Que bonitinho Agora me protege um pouco Não protege tudo Da 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 chuva Mas toma cuidado Que aumenta a chance De cair raio na sua cabeça Então tem que ficar meio esperto Agora tá chupinho Tá fraco Quando começa a vir as tempestades Que é foda Cara achei muita comida Deixa eu ver Vou voltar aqui Que eu vou descer aqui pra baixo Ó Vou ver o que tem aqui Então vamos lá Sempre vai na estradinha Que é mais rápido Opa Tem mais uma aqui ó Mais uma pedra Deixa eu quebrar aqui Pra eu poder fazer uma fogueirinha De boa depois Aí Volta pro Guarda-chuva Opa Tem mais barra aqui Caramba Torra Muito cagado Muito cagado Deixa eu ver Pra cá Vamos pra cá Mais uma cenoura Tá fácil Faça agora no comecinho Você vai ver A senhora depois Passa nervoso As vezes cogumela Que aumenta a sua sanidade Quando você cozinha ele Então é bom eu pegar Ai que bosta Já joga pra lá Pra cima Deixa eu pegar Mais uma pedrinha Que é sempre bom Pra poder fazer Alguns materiais Deixa eu vir aqui Beleza Volta Deixa eu olhar no mapa De novo Eu vou seguir a estrada Pra vir aqui pra baixo Pra ver se eu acho Os búfalo Porque os búfalos Eles cagam Deixa merda no chão Aí essa merda A gente pega Pra fertilizar Aqui ó Deixa eu vir por aqui Então Segui aqui a estrada Ó Vai ficar de noite E eu vou fazer Uma fogueirinha aqui ó Improvisar Tá ficando de noite ó Faz a fogueira Senão os búfos começam a aparecer Essa fogueirinha Ela apaga Essa outra aqui ó Ela fica É permanente Só precisa colocar madeira E essa aqui é a tocha Só vou fazer essa aqui Porque eu não vou ficar por aqui né Então vamos cozinhar aqui agora Deixa eu pegar a cenoura aqui ó Você vem aqui Cozinha Pra aumentar mais o seu Seu Aumentar mais o seu estômago ali Sua fome né Aumentar o estômago Deixa eu cozinhar tudo aqui Que boa Sempre na primeira noite assim ó Tenta fazer uma fogueira perto da Da árvore Pra você fazer Que eu vou fazer agora ó Você pega agora o machadinho E fica cortando de noite aqui ó Porque nesse Nesse jogo O tempo é precioso cara O que você puder fazer De noite assim Nos primeiros dias Faça aqui ó Aí eu não vou perder Tempo de dia Que eu vou pegar item Entendeu Deixa eu cortar aqui ó Tá na metade aqui ó A minha comida Indo pra metade Aí vem aqui ó Perto que eu botou direito Vai comendo ó E tira a cenoura da bunda E come ó Aí ó Encheu Beleza Agora guarda aqueles ali Vamos cortar mais madeira E a fogo ele vai apagando Em vez em quando Você tem que ir lá E colocar uma madeira Só pedir na chuva né Que vai diminuindo mais Pegar uns tronquinhos Vamos aqui Ó Tá vendo aqui ó Minha sanidade tá caindo Tá vendo Porque eu tô indo pro escuro Então tem que ficar Esperto Desculpa Tô ficando gripado Deixa eu ir aqui Colocar mais uma Pra ficar de boa Deixa eu pegar aqui Primeiro que apareceu Ficou tudo Como fosse gelo ali ó Que ele tá ficando molhado Tá com 16% já Deve ficar esperto Deixa eu quebrar isso daqui Ó Já vai ficar de dia Então tô de boa Aí Deixa eu pegar aqui Colocar o guarda-chuva Colocar o guarda-chuvinho Aí Vou pegar essas florzinhas Pra aumentar a minha sanidade Então sempre pega isso daí Pegar isso aqui Que eu vou precisar E vamos lá pra baixo Que eu quero achar os búfalos Pra começar a fazer nossa base Deixa eu descer Pra vetinho Vamos lá Vamos lá Sempre na estradinha Que vai mais rápido Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Onde que a gente vai parar É da hora que tipo O mapa ali É aleatório Cara Você pode nascer num lugar bom Um lugar fodido Olha aqui ó Isso daqui O que que é Pântano Não é pântano Não lembro que bioma que é isso Opa Tem pedra aqui embaixo Opa Olha que eu achei Que cagada Olha quem vai aparecer Pega esse negocinho Aparece um baúzinho Vai ser nosso companheiro Esse baúzinho Ele segue a gente Então eu já tô com um baú De graça aqui Que segue eu ainda Olha que beleza Que cagada Deixa eu jogar isso aqui no chão Então filho Segura pra mim Isso daqui Olha lá Tem Novo espaço Segura pra mim Por enquanto Isso daqui Isso daqui Por favor Bora Vambora Enquanto eu tiver Com esse cajado na mão Ele vai me seguir Opa Essa aqui que eu queria Essa daqui Ela deixa a pepita de ouro Eu preciso pra fazer A máquina de ciência Opa Quebrou Máquina de ciência Mas é que tipo Vai abrir um leque aqui Pra você poder fazer Mais itens Pra poder Craftar né Opa Tem um porcão aqui Ô porcão Esse porcão é nosso amigo Só que tome cuidado Na lua cheia Ele vira lobisomem Então tem quase perto Tem uma teia de aranha Bem aqui na casa deles E aí O que eu faço Será que eu ajudo eles Deixa eu ver Acho que eles já mataram As aranhas ali Não vou continuar Minha jornada Deixa eles pra lá Pelo menos eu sei Onde tem uma casinha de porco Agora Porque eu preciso Achar os buffos Pra pegar as merda Ou fico dando comida Pra ele ali Só que eles vão dar Tipo duas É Você pode dar comida Pra eles E vai derrubar Uma merda Só que você pode Alimentar uma vez Só por dia E quando tiver Lua cheia Você se fudeu Porque eles viram Lobisomem Aí se você Ou você mata Ou você faz O acampamento Um pouquinho mais longe Achei um trilho De De Como fala? Esqueci o nome agora Uma estradinha de jogos Agora vamos seguir ela Vamos mais rápido Não tenha se preocupar Que ele vai Atrás da gente Aqui Caramba Tem bicho Aqui Esses bicho Aqui ó De metal Se eu tivesse Com Opa Aqui Sai aqui Vai encher o saco De outro Se eu tivesse Com o robôzinho Eu matava eles E pegava As engrenagens Que eles iam deixar Pra dar upgrade Olha aqui Vou fazer a rapa Que tá cheio de pedra Que cagada Vamos lá Vai dar banho A gente começar A fazer nossa base Esse primeiro dia É assim Tem que dar sorte Só precisa Deixar agora Os búfalos Pra mim Poder fazer A minha casinha De boa Ou faço Perto do porco Ali mesmo Vamos lá Deixa eu quebrar aqui Mais uma Aqui em cima Aí eu vou Continuar descendo Pra ver se O que que eu acho Vamos lá Vamos lá Cuidado que eu tô No deserto Ali que pode aparecer Os cachorros Que vai querer me matar Cachorro do capeta Lutinhoso Aí diz o Renan Peraí Opa Mais uma aqui Caramba Tem muita Não resisto Vou ter que ficar Pegando um pouquinho Aqui Aí Tá bom Nove pepita Tá boa Deixa eu ver Vai vir pra cá Nossa Vou continuar seguindo Aqui Opa Comida sempre Bem vindo Vamos pegar Essa daqui Mais uma Aí Garoto Assim que eu gosto Vambora Vambora Deixa eu continuar Seguindo essa aqui Tá me levando Pra uns caminhos Legais Opa Deixa eu ver O que tem aqui em cima É teia de aranha Ah não Opa Tem comida aqui Hum Alguém morreu aqui Tá vendo Tem um personagem Que morreu Digamos assim Você acha alguns Corpos mortos Aqui ó Esse aqui é trap Esse aqui é bom Que eu vou precisar Mais tarde Corda Por que não Tá de graça Pega aqui E coloca nele Aí Deixa eu pegar tudo aqui Tá de graça né Graça tem a gestão Na testa Deixa eu pegar Aí Pronto Fica aí Deixa eu ver Cara Nossa Agora tem um caminho Pra cá Tem pra cá Pra cá Pra cá Vou seguir reto Vamos ver Onde que eu saio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Põe mais comida Ixi Vai ter os bichão Aqui Quer ver Ah não tem Cuidado com essas plantas Aqui ó Essas são Sai daqui Ó Evil flower São as plantas Do mal Se você pegar Você diminui Essas coisas E vezes aumentar Então Nem preciso falar Que não é pra pegar Deixa eu vir aqui É velho que eu vim Pro caminho Sem saída Que beleza Deixa eu pegar Aí Meu Deus Meu Deus Não acho nada Agora Tem cogumel Ali em cima Tem um Cenoura ali Vambora 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 Vamos pegar aqui Pega aqui Cadê você? Cadê o balzinho? Vem pra cá balzinho Vem Aí Aí sim Ó Chester O nome dele é Chester Chester não é nome de 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 peru De peru de natal Ou eu tô ficando doido Enfim Coisas aleatórias Beleza Tô ficando com fome E vai ficar de noite Que droga Eu vim pro lugar Que não tem saída Deixa eu ver o mapa Aqui Olha que Que a gente já andou Que beleza Eu vou Subir Subir ali Vou pegar uma tochinha Vai vai Faz tochinha Meu Deus Aí Equipa Não meu Deus Equipa Aí Ufa Deixa eu fazer aqui Uma fogueirinha improvisada Só pra Pra me pegar os itens Fica aqui no chão Pegar não Comer uns itens Deixa eu ver aqui Beleza Mais um Pronto Tá cheio Ó Pra cenoura Aqui Deixa eu cozinhar Aí Já liberou um espaço Aqui Beleza Deixa eu pegar O que eu tô usando Hum Deixa eu ver Cara Precisa achar Agora só o lugar Pra fazer a base Deixa eu ver Será que compensa Eu fazer aqui nos porcos Os porcos Tá aqui em cima E agora Eu vou vir aqui Vou descobrir Que tem aqui em cima Depois eu venho pra cá Qualquer coisa eu faço ali no porco mesmo Tem um Um cogumelo azul Não sei se é bom aquilo ali Deixa eu tacar uma fogueirinha Aí Agora aqui Primeiro Aqui Não fiquei perto de nada Que droga Deixa eu guardar algumas coisas aqui dele O que eu posso guardar Deixa eu ver As pepitas que eu não tô usando agora Hum Trap que eu não tô usando Deixa eu só Liberou dois espaços pelo menos Então vai vai Passa logo Passa logo Passa logo Então vou fazer um corte rápido aqui Quando passar Pro dia Eu volto Beleza Então já ficou de dia aqui galera Já tem um saco Agora tem um saco aqui ó Vou ensinar como matar ele de boa Deixa eu pegar o machado Ó Ele deu o golpe Você aperta F E agora corre Tá vendo Deixa ele bater Opa Errei Vai bate Afastou Porrada Já era Matamos Deixa eu pegar essa card de monstro aqui E guarda nele agora Assim que mata hein Bate E corre Seu cara só deixou a carne Que maldição Também que não conta Nenhum dano de mim Deixa eu subir aqui Deixa eu vir pra cá Achei Achei os búfalos Aqui Tá vendo a bostinha Essa bostinha que tava precisando Ah só tem um búfalo Que tá de brinquedo Não Tem que ter mais pra cá Impossível Vamos ver Vamos ver Nossa É só um mesmo O que aconteceu Com os seus parentes O que aconteceu Tem um evil flower aqui Tem um porco ali em cima Ah não é possível Que só tenha um búfalo Que saco Sério mesmo Cara Foi tudo feliz Agora Que droga Que droga Pior que não Tá vendo ali Acaba aqui É um quadrado Que droga Vou continuar subindo aqui Vambora 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 Vamos lá Opa Mais uma berry Vamos subindo Será que vai ter agora aqui Ixi Foi na parte de pedra Não vai ter A mandrágora Se você pega ela É Tiver de noite De noite não De De tardezinha Ela fica te seguindo Meu Deus Cara Pra onde que eu vou agora Vou descer Merda Achei um búfalo só Sacanagem Então vambora Então vamos descer Deixa eu ver Vai fi Aparece alguma coisa Opa Virou aqui Opa Suteu um barulho estranho O que foi isso? Ah não Foi a árvore Crescendo Que susto Foi um barulho Estranho Nossa Tá vindo um capeta Já atrás de mim Opa Tem mais um porquinho aqui Opa Duas casinhas de porco Três Ah não Só os dois porquinhos Cadê o terceiro porquinho O lobo mal comeu? Nossa Só dei uma pancada Já quebrou Deixa eu fazer outro machado Que eu preciso de madeira Vamos lá E agora Onde que eu faço A maldita Base Vai me ficar de boa Depois eu vou fazendo As outras bases Por aí Pegar a madeirinha Aqui tem pedra Não vou desperdiçar Então galera Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui E assim que eu Olha cara Achar uma outra base Eu inicio um outro vídeo Aqui pra vocês Beleza? Então se passar uns dias Aqui Outra base Achar os búfalos Não Acha estranho Beleza? Então Deixa eu guardar Essas pedrinhas aqui Eu tô bastante Então Falou Valeu Quem curtiu o vídeo aí Deixa seu like E Vamos começar nossa série Aqui com o pé esquerdo Vamos tentar dar uns Chegar uns 30 likes Nesse vídeo Beleza? Valeu galera Até mais Falou Fui Se você curtiu o vídeo Deixe seu like E nos acompanhe Pelo Twitter E pelo Facebook Para ficar por dentro De tudo que rola aqui no canal Se inscreva no canal galera É nóis